Hoje eu tenho uma dica de metal, que são os metais Rubinetos. A Rubinetos é uma marca de misturadores importados que já está no mercado nacional há 28 anos. Durante esse tempo todo, várias fábricas vieram para o Brasil, já foram embora e pararam, e a Rubinetos é uma marca que continua aqui. Então é uma das que eu mais confio para vender de produto importado. Porque a Rubinetos está aqui no Brasil já esse tempo todo, e dando assistência, difícil de dar defeito. A gente tem assistência técnica normal, igual todas as marcas, só que é muito difícil dar problema. A Rubinetos, durante esses anos todos, ela está sempre inovando, praticamente de dois em dois anos, ou todo ano, tem uma linha nova, e sempre de acordo com o mercado. A Rubinetos tem a linha cromada, e tem linhas também douradas. Hoje em dia a entrega está muito demorada das linhas douradas, e ela está trazendo também material dourado. A Rubinetos criou duas marcas, que uma é a Rubinetos, que são os materiais mais tops, num nível bem alto, e tem a Croma, que é uma outra linha da Rubinetos, com preço um pouco menor. Mas mesmo a Croma está no nível altíssimo. Como você pode ver, esse misturador, no caso ele é bica alta para cuba de apoio, e tem um bica baixa também. E todo o material Rubinetos, que vem já pronto, colorido assim, dourado, com brilho, ele vem num acabamento chamado PVD. PVD hoje é o que tem de melhor no mercado, assim, é o melhor acabamento que existe. Para você entender melhor, antigamente eram feitos banhos, o metal, por imersão, por imersão em tanques. Eram dados os banhos, do dourado ou banho de ouro, e depois vinha um verniz para proteger. E esse tipo de acabamento em PVD é totalmente diferente. O PVD é uma membrana bem fininha, é uma película cerâmica de nitrito de titânio. E o que acontece? O titânio é muito resistente à oxidação e a risco. Então, quando você tem um acabamento em PVD, ele é mais difícil de arranhar e também não vai oxidar, porque o titânio é bem resistente. É um metal que tem essa característica. Então, ele adere ao metal através de alta temperatura e vácuo. Ele gruda no metal diferente de um banho. É como se fosse uma capa protetora de metal, de titânio, em cima do metal. Isso torna o produto muito mais resistente do que os banhos ou outros tipos de acabamento. E a Hansgrohe também desenvolveu na fábrica, tipo, você gosta de um metal cromado e esse metal não tem na cor que você quer. Ela desenvolveu uma pintura automotiva que você consegue pegar esse metal cromado. É cobrado um valor a mais, porque sai mais caro realmente, é o trabalho de fazer a pintura. É uma coisa bem artesanal, só que tudo que é artesanal também vai ter um cuidado maior, né? É muito, muito bem feito. É uma pintura automotiva feita no metal. São várias camadas de pintura para ficar bem resistente e depois eles dão um verniz. Só que essa pintura é feita só sobre cores foscas. A Rubinetto tem, se eu não me engano, umas 16 cores diferentes. Aqui eu tenho algumas tonalidades. Aqui eu tenho algumas cores que a Rubinetto faz. Então o seu projeto vai ficar bem personalizado. Você escolhe o modelo de torneira e a gente verifica a viabilidade de pintar o metal. Então fica uma coisa bem diferente, bem personalizada, que às vezes você não vê vendendo normalmente. E aí você consegue botar um produto com uma entrega razoável, que são 35 dias o prazo de entrega, de um metal pintado, assim, se tiver que pintar. No caso do produto que já vem de linha na cor, ele entrega mais rápido, porque sendo pronta a entrega, com 10 ou 15 dias a gente consegue entregar o seu metal. Então você comprar um metal dourado com prazo de 15 dias é uma coisa muito boa, porque as outras fábricas estão demorando em torno de 120 ou 150 dias. E às vezes acontece um imprevisto, então às vezes 6 meses de entrega de um produto dourado. Então se você quer um produto dourado de qualidade, que você vai receber mais rápido, é claro que às vezes acontece de vender muito e zerar o estoque, só que como está sempre chegando material, o prazo nunca é tão longo assim. Eu particularmente, eu já vendo a Rubinetos há mais de 20 anos, então eu conheço metal, eu confio, e diferente de algumas fábricas que às vezes você coloca na sua casa e daqui a 2 anos, 3 anos, se tiver que trocar um reparo, você não acha a peça. Então eu não aconselho você comprar um metal, às vezes mais caro, um metal diferente e que não tenha assistência técnica, não tenha reposição ou que não esteja há tanto tempo no país. Quando você escolhe uma marca que já está há muito tempo no país, você sabe que aquilo vai ser mais garantido, que você vai comprar, e se daqui a 5 anos, 10 anos der algum defeito, você não precisa trocar a torneira, a vantagem é essa. Quando você compra de qualquer outra fábrica, se não tiver assistência técnica, se não tiver reparo e a fábrica sair do país, a marca sair do país, você tem que jogar fora e comprar outra, porque você não vai achar reparo compatível. Só que o que dá, o que ajuda a você ter mais confiança é você saber que se der defeito, você vai conseguir todas as peças de reposição. A rubinitos, os metais rubinitos, eles trabalham melhor em alta pressão, até mesmo às vezes você tem muita pressão de água, principalmente apartamento, ou quando sua casa é pressurizada, a cobertura é pressurizada, às vezes você tem problema de vazamento com as torneiras. Então, a rubinitos é indicada para alta pressão. Se você tiver problema de pressão, ela vai ser bastante indicada. Tem o arejador, que você com apenas uma moedinha, você consegue soltar ele para fazer limpeza, fazer manutenção. É um misturador tradicional, igual aos outros. Aqui embaixo, como é mostruário, não vem o rabicho, mas ele tem a entrada dos dois rabichos, para água quente e fria. Então, apenas com um furo na bancada, você vai ter o monocomando. Como todo misturador monocomando, aqui você levantando essa alavanca, você vai misturar, você vai abrir a água, girou para um lado ou para o outro, você vai misturar quente e fria. Conforme desce, independente da posição que você desceu, já vai fechar, ou para cá, ou para lá. Só que quando abrir na mesma posição, ou vai estar mais quente, ou vai estar mais fria. E você consegue também, além das torneiras, você consegue os acessórios, porta-toalha, papeleira, tudo na mesma tonalidade do metal que você escolher. Então, se você escolher o metal dourado, ou o dourado fosco, ou o preto fosco, a gente consegue todos os acessórios, tudo na mesma cor, tudo acompanhando. Se você tiver uma válvula de descarga, que seja de outra marca, e precise da mesma tonalidade, a gente pode pegar esse acabamento, mandar para a fábrica, e aí fazer tudo na mesma cor do metal. É claro que a gente não vai ficar pegando um monte de acabamento só para fazer isso aí. Isso só é feito quando você compra os metais rubinetos, a gente bota o pedido na fábrica e junto a gente manda o acabamento. Quando vem, vem junto com o seu material, tudo junto, tudo na mesma cor. É um metal bem legal, que eu aconselho, e o que eu vendo bastante aqui na loja. Tem uma linha de cozinha com preço bem legal, um preço de acordo com as nossas fábricas nacionais, não é nada demais, e às vezes até mais baratos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreve aqui para participar do canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilha no Facebook, ajuda a divulgar o canal. Aproveita, me segue também aqui no Instagram, Marcelo Martinez, Casa Blanca, tem bastante coisa legal, vários banheiros montados. A gente está com a Azulejaria Casa Blanca, que tem várias fábricas de azulejos decorados, pintados diferentes, azulejos de vidro, tem muita coisa diferente. Vale a pena você conferir as novidades. Se você está fazendo obra, vale a pena, porque pode ter coisa que vai te ajudar, te dar ideias e aí você vai poder fazer o seu banheiro diferente, fazer uma coisa bem legal, bem bonita, bem moderna. Obrigado, fiquem com Deus.